Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sonar e a gata Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você E você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som E hoje vai rolar, gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sonar e a gata Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, gata me liga mais tarde, tem balada Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sonar e a gata Me liga mais tarde, tem balada Gata me liga mais tarde, tem balada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gata, 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 gata Gata, me diga, mas tá desembalada Quero curtir com você na madrugada Dança, tô lá Agora o sol vai lá Gata, me diga, mas tá desembalada Quero curtir com você na madrugada Dança, tô lá E hoje vai rolar o tche-tche Tche-tche Tche-tche-tche Gustavo Lima e Duzete Tchê-tche-tche